Música Essaiaremos Salmo 117, a aclamação Aleluia Pascal. Música Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia Aleluia, Aleluia Aleluia A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes sopras do Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia E aí